Com os óculos, vocês vão matar a mais esperada do homem! Energético pede o homem pra fazer acontecer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! E a coroa tá aí pra poder você que beber? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Chega o problema ou? Chega o problema ou? Ei, 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 ah! Eu que começo com ataque fatal Acabando com esse cara que não é marginal Quando andou a ordem, vai ser no plural Coema no PT, hoje você vai cair no pedestal Por isso agora, mano, eu vou te espantar Eu rimo muito bem, até eu não vou falhar Por isso aqui minha quima é obesa Eu parei de batalhar, mas a pancada ainda é a mesma E agora vai parar de novo Porque a minha pancada na sua cara vai sem dobro Até porque você não entende que o mar é belo Ainda sou o governante do seu castelo Então, você tem que entender meu aliado Tudo que a gente faz é com pensamento blindado Enquanto você acha que eu não sou um favelado Fala isso pros otários que me param os pardados Eu acho que você é favelado igual eu Quem pensa diferente deve ser inimigo de Deus Você falou de castelo, mas você é lorota Com Fabi Castelo desenho sua derrota Seja mesmo amigo de Deus e arrebenta Pra ganhar de mim e esperar no salvo 40 Até porque esse cara não representa E na hora de batalhar aperta-se o total 90 Total 90? Mas eu sou o geral 99 O cara mais apelão do hip-hop Por isso agora se agade a dormenta Esquece o salvo Minha rima é ponto 40 Deus me limpe se é a minha coce Aonde eu moro se fosse 40 Eu morreria de 12 Até porque você não entende Eu sou cristalheiro 99 Eu sou Magnelov e o terror do seu saqueiro Demorou, mas você fracassou Magnelov não é nada Perto do Adriano, imperador Por isso agora Minha moral é franco Vai fazer nada se eu não tiver em campo Fala sua boca que você é franco e ainda é previsível Ainda bem que esse cara é de nível Porque você sabe que esse cara foi horrível Eu e o Adriano uma dupla imbatível É isso mesmo, barulho Para o primeiro round, família Por ordem de rimas Meu mano, o Pedezinho finalizou Faz barulho quem acha que o Pedezinho levou o primeiro round É isso aí Palmas também, família Tá ligado, é sempre bem-vinda Pra quem acha que o meu mano, o CH, levou o primeiro round Faz barulho É isso mesmo, sem mais delongas Calma, desculpa Jurados em 3, 2, 1 CH Próximo round, DJ Aquele pique vocês já sabem, né? MCs, por gentileza Fiquem um pouco mais centralizados aqui Pra facilitar pro nosso plano Se vocês puderem, por gentileza Mantenham o limite do meio entre vocês Nesse holoforte aqui Tá ligado? Passa vibe geral Levanta a mão Nossa situação tá aqui Isso aqui é mar de monstros Um ataque ou tu responde O que vocês querem ver? Sague Isso aqui é mar de monstros Um ataque ou tu responde O que vocês querem ver? Sague Uou, 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 uou Salto, uou, uou, uou De cima do Everest Eu passei com esse cara palmiano Cê não sabe nada, mano Pode ganhar, esse é meu plano Cê fica falando Pro doutor Everest Cê tá fã quando? Entende, mano? Cê vai morrer congelado Que eu sou um siberiano Cê não sabe de nada quem trata E é por isso até breve Fala muito pitbull Que eu ainda sou um atirador da neve Te procurando em todo o estado Te procurando em todo o legado Fala mesmo com a mim quem tá parado Mesmo te batendo aposentado Aposentado, malo Mas se a gata te atormenta Não esquece que isso é Brasil Você se aposenta depois dos cinquenta Por isso eu te falo a parada cria Por isso agora sou um cara correto Apelidei de Everest A porra do inferno Eu falo a verdade Mas não quero confusão Qual é mal no PT? Você tá na contramão Cê falou de Everest Então demorou Sobe de joelho Maomé me copiou Maomé te copiou Sabe mano agora Sua rima nunca me incomoda Tem que entender que eu subo mesmo Com a minha fé Até de cadeira nessa roda Mas eu não perco meu tempo Fude nesse tempo todo Tem que entender que eu Me aposentar com 22 Porque eu trabalhei o dobro Trabalhou o dobro Por isso agora cê dá pala E com teu Deus Tem que você aqui não inala É cadeira de aula Demorou Não é porque você é paralítico É porque eu sou professor Demorou você é o professor Sabe meu mano Então pode pôr Só que quem nunca aceitou Vai aprender Nunca fica em pé Vai ensinar Vem Aprendendo com tudo Você sabe Sou herdeiro do trono Enquanto isso Ficar me treinando Enquanto isso Vira o novo dono Virou o novo dono de que? O novo dono do ego Cuidado parceiro Seu ego tá alto Tá passando o prédio Você falou que eu não vou aprender em pé Amigo deixa eu te falar Se eu parar sentado É pra meditar Se eu me levantar É pra levitar Barulho pro segundo round Você tá doido O que que foi isso? Vocês tão vendo isso? Eu vi isso Você tá maluca Aí sem mais delongas Quem acha que meu mano O CH levou esse round Faz barulho Quem acha que deu PDzinho e merece Terceiro round Faz barulho Jurados em 3 2 1 CH Na próxima fase Máximo respeito Você é bravo É nóis Máximo respeito Conhece bem